O Miss Universo 2024 já tem algumas candidatas eleitas e nós já sabemos que o concurso será provavelmente em novembro no México e hoje eu resolvi trazer para vocês a apresentação de algumas dessas candidatas. Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao Miss Universe Predictions. Começamos com China, ela que foi eleita em outubro de 2023 para representar o país no Miss Universo, mas infelizmente não foi possível a participação dela nessa última edição e acabou sendo escalada para participar do concurso em 2024 no México. Ela tem 23 anos, é atleta e modelo profissional. Temos agora a França. Indira foi eleita em dezembro de 2022 como Miss França e recentemente confirmou que o seu desejo é representar o país no Miss Universo 2024. Antes de se tornar Miss França, ela se formou e planejava cursar o ensino superior estudando comunicação, com o objetivo de se especializar em publicidade visual, comunicação e design. Agora temos a Miss Cazaquistão. Madina tem 23 anos, ela está há 5 anos se dedicando profissionalmente à modelagem, participa de diversas exposições e ensaios fotográficos de marcas famosas. Ela é apaixonada por idiomas e agora está aprendendo japonês e italiano. Continuamos com a Miss Quirguistão. Maya tem 25 anos, é modelo e foi coroada no dia 3 de outubro de 2023. Ela deveria competir no Miss Universo 2023, mas desistiu de participar e agora irá representar o país no Miss Universo 2024. Agora temos a Miss Mongolia. Ela tem 19 anos e também foi eleita para participar do Miss Universo 2023. Mas infelizmente não foi possível ela participar por questão de visto para viajar, então eles decidiram enviar ela para representar o país esse ano no México. E finalizando o quadro de candidatas eleitas até o momento para o Miss Universo 2024, temos Venezuela. Eliana Marques tem 27 anos e é a primeira mãe a ser eleita Miss Venezuela. Ela é formada em educação inicial e já se garante como uma das favoritas para o Miss Universo 2024. Essas são as seis candidatas oficiais até o momento para o Miss Universo 2024. Estamos dando início aos concursos nacionais e em breve teremos mais países elegendo as suas candidatas. Eu espero que você tenha gostado, comente abaixo quem é a sua favorita até o momento. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho